Vocês falaram aí sobre que há pouco houve o evento do Cucion no Rio de Janeiro, né? Que teve uma grande demanda de participação, né? Então eu posso fazer uma propaganda do nosso seminário agora, tá? Nosso seminário, pra quem fez o curso do Cucion, vai ser tão importante ou talvez mais importante do que o curso que houve do Cucion no Rio de Janeiro. Porque eu e o Mestre Alexandre vamos explicar pra vocês como funciona o Cucion. Não é só a questão de ir lá, treinar, fazer o PUNCE, fazer o exame. Mas o que é o Cucion, como ele funciona, quem pode participar do Cucion, por que ter uma certificação do Cucion ou por que não ter uma certificação do Cucion. Certo, Mestre Alexandre? Certo. E os caminhos pra se fazer, né? O curso também. Exatamente. Muita gente pergunta sobre isso, né? Como que eu posso fazer? Quais são os meses? Quanto custa? A pergunta mais ouvida é quanto custa pra ir à Coreia, né? Aí depende muito. Mas vai ser abordado isso aí, com certeza. E sobre o curso do Cucion, é exatamente isso, né? Algumas pessoas perguntaram pra mim, assim, não, devo entrar ou não? Porque a gente acabou de fazer o curso do Cucion, e eu falei, isso é mentir, no meu conteúdo não é o mesmo, né? É diferente, né? É exatamente o que o Mestre Alexandre Gomes acabou de dizer, é o funcionamento do Cucion, né? O Mestre Alexandre Gomes até tinha me dado essa... Tinha feito essa observação pra mim, né? Que o conteúdo seria diferente, né? Como funciona o escritório, como é organizado o Cucion, essas questões todas, né? Agora o Mestre Alexandre Gomes falou por que participar ou por que não participar do Cucion. Isso é muito interessante. E será abordado, né? Eu lembro, obviamente, da parte técnica, né? Que também será falada. É que às vezes as pessoas podem associar, né? Ah, eu vou pra lá pra treinar o que eu acabei de treinar, né? Isso. Na verdade, não vai ser... Não vai ser um treinamento esse mais ou... Também, assim, na verdade, né? A gente tá há muitos anos, né? Treinando, praticando o Taekwondo. Conhecemos a realidade do Brasil, né? Toda essa parte, até da mistura, né? Que houve aqui no Brasil de ITF com o Cucion lá nos anos 70, anos 80. Então, eu acho que um pouco tinha uma certa crise de identidade, né? A gente não sabia bem se era Cucion, não sabia bem se era Chanhuryu. Tem um pouco disso. E eu vivi um pouco disso, né? Então, o resultado dessas experiências, né? Essa ligação mais próxima com a Coreia nos últimos anos, né? E conhecer a realidade brasileira é uma coisa importante, assim, que nem sempre todos podem passar, né? Porque, às vezes, elas conhecem só a realidade daqui ou só a realidade de lá. Então, vem, às vezes, os coreanos e é difícil entender, né? Mesmo a parte técnica, sem conhecer a história do Taekwondo brasileiro, né? Então, por exemplo, eu não vou ensinar um Pum Cê pra alguém que pratica o Taekwondo do Cucion aí no Rio de Janeiro. Porque todos praticam o Pum Cê, mas eu posso dar uma dica de entendimento, uma coisa que eu tive dificuldade pra aprender e que ninguém me disse. Que com o tempo eu fui aprendendo e desenvolvendo, né? E isso vai ajudar, com certeza, assim, os mestres, os professores que estão nessa mesma busca, né? No fim, a gente tá... somos eternos pesquisadores, buscadores e estamos tentando desvendar tudo isso, né? Toda essa história. Taekwondo é muito complexo, né? Quem quiser se inscrever ainda, né? Até o dia 15 a gente tá com a inscrição aberta, depois realmente no dia 16 em dia a gente não vai prorrogar mesmo, né? Pra gente, realmente, partir pra outra fase do evento e tal, né? Mas até o dia 15 ainda temos aí, meia-noite, dia 15, ainda temos inscrições, né? Lembrando que temos poucas vagas, né? A gente já tá com aí 70% das vagas já preenchidas, tá? Então, mais por isso. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Mestre Alexandre, Mestre Edmir, Mestre Edmir também pela confiança, né? Pelo convite. Vai ser muito bom, vou aprender bastante, né? Com todos vocês, todos os presentes. Mestre Edmir, 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 Mestre Edir, Mestre Edmir, Mestre Edmir, Mestre Edir, Mestre Edir, Mestre Edir, Mestre Edir, Mestre Edir. Mestre Edir, Mestre Edir, Mestre Edir. Mestre Edir, Mestre Edir. Mestre Edir, Mestre Edir. Mestre Edir, Mestre Edir. 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 M